O projeto para garantir a segurança alimentar e nutricional, que oferece alimentos básicos e de primeira necessidade, produtos de limpeza e higiene pessoal a preços em média mais baixos do que o mercado tradicional. De autoria da vereadora protetora Carol D. Donati, o Legislativo Iguaçuense aprovou o programa Armazém da Família. Diante desse cenário que nós ainda estamos vivendo, da inflação, pandemia, serão beneficiadas as famílias com até três salários mínimos e aquelas entidades assistenciais também, elas podem comprar num valor até 10 mil reais. Para terem acesso ao programa, as famílias deverão se cadastrar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário. Eu estou muito feliz, é uma conquista para a sociedade, para o município de Foz do Iguaçu e principalmente para essas pessoas que mais necessitam dessa ajuda nesse momento. Agora, o projeto segue para a sanção do prefeito.